DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu palco com pisca em golvagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu palco com pisca em golvagalume E o Kiko Kiko gostoso, oi vai me botar com carinha, Dani vai sentar de novo Vai sentar de novo, vai sentar, vai sentar de novo Vai sentar de novo, vai sentar, vai sentar de novo DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu palco com pisca igual vagalume Não pode vir meu palco com pisca igual vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu palco com pisca igual vagalume E o Kiko Kiko gostoso, oi vai me botar com carinha, Dani vai sentar de novo E o Kiko Kiko gostoso, oi vai me botar com carinha, Dani vai sentar de novo Vai sentar de novo, vai sentar, vai sentar de novo Vai sentar de novo, vai sentar, vai sentar de novo Vai sentar de novo, vai sentar de novo Canal Funk Sou eu porra, ao trem Pim, pibica Pim, pibica Chequinha